Para começar eu usei uma vasilha de sorvete e cortei ela em 15 centímetros de altura, que era o que eu precisava para fazer meu cesto. Se você precisar cortar o seu cesto, opte sempre por cortar com estilete, com lâmina de estilete, porque ele vai te deixar o corte mais preciso e evitar que fique torto. Agora eu usei cola branca para conseguir colar o tecido que eu vou usar, que é uma junta. Você vai espalhar a cola por um lado, você pode usar um tecido ou um pedaço de papel para espalhar bem a cola, para depois você começar a colar o tecido. Nesse caso eu usei uma junta com abertura pequena, porque se ela for muito larga acaba ficando mal acabado o cesto. Você vai colar bem, sempre lembrando de deixar uma sobrinha, tanto em cima quanto embaixo do cesto, para depois a gente fazer os arremates e finalizar para dar acabamento melhor no cesto. Você vai passando cola e colando a junta aos poucos, sempre cuidando para ela ficar bem lisinha. Para finalizar o acabamento do cesto, eu comecei passando cola branca mesmo e dobrando as pontas, as bordas. Só que acabou que ele ficou muito difícil de colar, então o ideal mesmo é usar a cola quente, porque a cola branca acaba demorando muito para secar, então você teria que colocar alguma presilha e deixar secar um tempo. Então, eu usei a cola quente para fazer os arremates das bordas, ela seca super rápido, então é mais fácil de dar acabamento e finalizar logo o cesto. Você pode usar também, lembra sempre de usar, nesse caso eu usei uma régua, mas você pode usar outro tipo de objeto para te ajudar a colar. Porque se você colocar o dedo direto onde você passou a cola quente, a cola atravessa a junta e ela vai acabar queimando o seu dedo. Então, você pode usar uma régua também para conseguir terminar os arremates e finalizar o acabamento do cesto. E aí E aí Obrigado.